Em Matias, aqui na Zona da Mata, um jovem que participava do rolezinho de moto morreu ao ser atingido por um tiro. A vítima foi identificada pela Polícia Militar. É esse aí, é Guilherme Augusto do Nascimento, tinha 22 anos e era lutador. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista não possuía carteira de habilitação. Ainda segundo a PM, o tiro foi disparado por um morador da cidade, militar da reserva, que estava com uma idosa camada e incomodado com o barulho. Ele acabou fazendo os disparos para acabar com a confusão. Esta matéria que você conferiu comigo no Alerta desta segunda-feira.